olá amantes da saga, hoje estou Recon, estamos em Wake Point e acabamos de nos livrar do nosso pilão 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 Então tá aí, a gente tá agora em o norte do lago e a gente tá agora em o norte do lago e a gente tá agora em o norte do lago e aí 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 Obrigado. 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 Bom trabalho. 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 Arrebentaram. É isso aí. Arrebentaram tirar o seu sinal. Arrebentaram. Destruíram. Arrebentaram. Mandaram bem. Arrebentaram. Aguarda a bomba, feche. Olha só a liberdade. E a posição da liberdade. O inimigo é tirar o seu sinal. Posição de inimiga identificada. Posição de inimiga marcada ali. Posição de inimiga marcada ali. Vamos� Worvenia. O Anthony lorsque se aporta, ele estáchando a stapa porábio. Respiralado aumentado o negócio para a vida. Quando a deira feche, Ele está aumentando... Respiralado começar a filtrar o sangl governor, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom trabalho. Vamos lá. 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 Amém. 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 O que está fazendo aqui? Que merda é essa. Amém. 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 O que foi? Prontinho. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri